É a hora dela, dela que fica com tudo sempre. Cíntia, me diz uma coisa, o que são as fotos da nova campanha da Kiara? Estão lindas, né? Não, não estão lindas, estão maravilhosas, mostra bem o conceito da marca, não é? Uma nova fase. A Cíntia, à frente dessas fotos, que eu achei maravilhoso, porque a marca é a tua cara, né, Cíntia? E hoje, gente, a Cíntia trouxe calças. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, quem não tem uma calça da Kiara Concept, não sabe o que é ter uma calça boa. Uma excelente modelagem. Uma pessoa que ainda não tem, tem que ter. Tem que ter. Primeiro, porque elas duram uma vida. A Cíntia estava me dizendo, posso contar assim? Pode. E essa que ela está usando tem sete anos. Tem, tem sete anos. Imagina. Sim, tipo assim, a minha filha arranhava quando era pequena, a Kiara, né, mãe chamando e tal, tudo está aqui, ó, linda e maravilhosa. Sim, conta a história, né? Moderna. E as tuas peças são pensadas pra isso, pra tu ter peças duráveis, de qualidade, mas que façam toda a diferença numa produção de moda, né? Ah, e tem só pra produção de moda? Eu acredito que ela está ali pra te botar um tênis, uma camiseta. Com certeza. Vai pro supermercado, sai pra jantar, tá sempre pronta. Tá sempre pronta e mentida, não é? E aqui, ó, gente, a Cíntia hoje trouxe os modelos skinny, mais justinhos, mas lembrando que a Kiara Concept tem todo tipo de modelagem pra todos os gostos e estilos. Esse modelo que eu trouxe hoje é um carro-chefe que nunca sai de moda. Que é a cintura alta, um couro com estresse, que é a melhor coisa que existe no mundo, né? Nós desenvolvemos esse tom de rosa que tem a ver com a marca, né? É, é muito a cara da marca, né? Que desde o início, a Kiara Concept, quando eu desenvolvi, eu queria uma cor que fosse a cara da Kiara. E eu desenvolvi, daí eu criei esse no stretch. Que tá bárbaro. Aham. Não é? E ela vem em que cores, Cíntia? Além do preto, rosa, verde, o caramelo. Esse caramelo que é uma cor que entra muito. Eu vi em marrom também. Sim. Olha aqui, gente. Off-white nós temos também. Tá. O bordô. E esse aqui é uma outra proposta que eu quis trazer pra vocês verem. Que tem muita gente que gosta dela com malha atrás. É. Então, além da pelica ser com o stretch, o couro, ele vem com essa malha atrás. Bárbaro, conforto absurdo. E valoriza todos os corpos. E olhem aqui o detalhe do fecho na perna, que fica super feminino, né? Com salto alto. Ah, que bonito que eu ia usar. Você dá ali, fica lindo. E o bom é que o couro a gente usa em todas as estações, né, Cíntia? E a Kiara Concept traz uma proposta muito bacana de peças em couro. Tu encontra tudo de couro no showroom da Kiara. É verdade. Além de peças em seda, em tafetá, em pele, não é? Que a gente mostrou na semana passada. Uma coisa em cachimir. Cachimir. E se você quiser uma peça especial feita unicamente pra você, a Kiara faz. É, o melhor investimento, gente. Não é? Ali no trend da 24 de outubro. Ou você pode ir ali, não é? Que é o showroom, mas que atende pro consumidor final das 10 às 19 horas. Ou então, comprar online. É isso? É isso. Então tá. Vai ser um prazer receber você. É isso aí, gente. A gente, sabendo que sai de lá assim, ó, um pouquinho como a Cíntia. Anima, né? Sai muito mais bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.